A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre quanto a vós nunca vos deixei chamar de mestre pois um só é o vosso mestre e todos vossos irmãos na terra não deis a ninguém o nome de pai pois um só é o vosso pai aquele que está nos céus não deixeis que vos chamem de guias pois um só é o vosso guia, Cristo pelo contrário o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve quem se exaltar será humilhado quem se humilhar será exaltado caríssimo irmão, caríssimo irmão o princípio vale para todos nós e é uma proposta para nós vivermos a palavra de Deus no dia de hoje quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado o caminho da humildade é o caminho da fecundidade humus da terra humildade humildade das pessoas abertura do coração para que nesta humildade Deus envie a força do seu espírito e faça fecundar os nossos gestos as nossas palavras as nossas iniciativas as nossas ações para tanto cada um de nós precisa caminhar na simplicidade e na superação de todo orgulho de toda vaidade quando queremos passar na frente dos outros quando desvalorizamos os outros quando nós os humilhamos quando perdemos esta referência de respeito profundo às outras pessoas nós botamos tudo a perder o Senhor que se humilhou fez-se obediente até a morte morte de cruz este Senhor é que pode vir ao nosso encontro e que pode restaurar-nos para que as nossas relações sejam de verdade fraternas uns com os outros de aproximação de liberdade de trato com simplicidade com todas as outras pessoas sem querer ficar altivos e orgulhosos quem sabe amassando com o nosso comportamento a nossa palavra as outras pessoas é palavra de vida eterna de trato com as outras pessoas como a pessoa F40 Sistência Casal